Mais importante do que saber quanto tempo é que dura, é compreender que a maioria absoluta do Partido Socialista está, por um lado, minada por dentro, a sua própria crise, os seus próprios desentendimentos, os seus próprios escândalos, a maioria absoluta é este sistema de favores que conhecemos, foi sempre no Partido Socialista como nas outras, mas é também a incapacidade de dar resposta ao país. E nós temos imensos problemas, as pessoas percebem como é cada vez mais difícil chegar ao fim do mês, ou seja, há uma enorme desvalorização dos salários e das pensões, há uma crise da habitação com proporções inimagináveis, temos uma crise muito grande tanto na saúde como na educação, e se a direita pode cavalgar o escândalo, o caso que existe e que é real na maioria absoluta, na verdade, na política económica, nas respostas sobre os salários ou sobre as pensões ou sobre a habitação ou sobre a saúde e a educação, a direita tem exatamente a mesma resposta que tem o PS. E é por isso que há hoje nas ruas uma contestação popular diferente, que cria a alternativa, que não se revê na direita e que está a lutar por esse compromisso grande sobre como é que vamos viver no nosso país. Tchau, tchau.